Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo, Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábio os teus, te sei anunciar, os grandes louvores, da Virgem, Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, me trai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só, Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus, e das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, Deus vos salve, cheia de graça divina, famosa e louçã, dai pra essa Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece, como defensora, Deus vos nomeou. Veja a eternidade para a Mãe do tempo, com o qual criou. Terra, Mar e céus, e vos escolheu, quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus vos escolheu. E já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Vingem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao fim Ao fim o amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve imensa Para Deus Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre teto Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa Nuvem preditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos Porta Dos anjos Senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem criou Deus Do Espírito Santo E todas as suas obras Como elas as ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao fim o amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grão Salomão Arca do conceito Velo de Gedeal Iris do céu clara Saça da visão Falvo de sanção Florescente e vara Deus vos escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Entendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao fim Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Tendo A alegria Dos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais Os tristes Com vossa Clemência Porto de deleite Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porta oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual linho cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vossa Senhora Entre as criaturas Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao fim o amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres Barnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre Abrazada Do dragão A força Foi por Vós prostrada Ó mulher Tão forte Ó Enrique Tá Judite Vós que Alentastes O sumo Davi Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria Noloteu Toda é Formosa Minha Companheira Nela não Amácula Da culpa Primeira Ouvir Mãe de Deus Minha Oração Toque em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do mundo Que Que a Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Bom de Senhor Em mim Os olhos De Vossa Piedade E Alcançai De vosso Amado Filho O Perdão De todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Seja Em Meu Favor Virgem Soberana Livrai-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que Eu Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Vos Solve Relógio Que Andando Atrasado Serviu De Sinal Ao Verbo Encarnado Para Que O Homem Suba Assuma As Alturas Desse Deus Dos Céus Para Para As Criaturas Com Os Raios Claros Do Sol Da Justiça Esplandece A Virgem Dando ao Sol Cobiça Sois Milho Formoso Que Cheiro Respira Entre Os Espinhos Da Serpente A Ira Vos A Quebrantais Com Vosso Poder Os Cegos Errados Vós Alumiares Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E Como Com Nuvens Cobrestes O Mundo Ouvir Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em Minho Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos Converta Que Sua Irá Se Abate De Nós Seja Em Meu Favor Virgem Soberana Livrai-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Fez Agora E Sempre Amém Deus Vos Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha De Clemência De Estrelas Coroada Voz Acima Dos Anjos Suis Purificada De Deus A Mão Direita Estás De Ouro Nada Por Voz Mãe Da Graça Mereçamos Ver Adeus Nas Alturas Com Todo Prazer Poçois Esperança Dos Pobres Errantes E Segura Porto Aos Aos Navegantes Estrela Do Mar E Saúde Certa Porta Que Estás Para o céu Aberta É Olho Derramado Vigem Vosso Nome E Os Cervos Vossos Vos São sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Vive Reino Reino Para Sempre Amém Humildes oferecemos a vós virgem pia Estas orações para que nossa guia Vades vós adiante e na agonia Vós nos animeis, ó doce Maria Amém Oremos, suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos céus Lograr perpétua a saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Amém